A literatura, a música, a divulgação e a comercialização de uma obra e as novas formas de fazer, ler e ouvir na atualidade. A cultura na era da internet é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. A internet tornou-se um espaço cada vez mais eficiente para a exposição do artista, tanto para a divulgação de textos literários como para a comercialização de músicas e a difusão de programação audiovisual. Muitos escritores jovens começaram em blogs e depois passaram para o mercado editorial, assim como as gravadoras procuram bandas, cantores e compositores que se lançam na internet. Para falar sobre esse formidável espaço de democratização da expressão artística, nós vamos conversar no decorrer do programa com Pedro Sainer, curador da série musical Sai da Rede, o som que vem da web. E para discutir a relação entre cultura digital e literatura, vamos receber agora a Cristiane Costa. Ela é doutora em comunicação e pesquisadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, onde desenvolve pesquisas sobre novas estratégias narrativas em mídias digitais. Cristiane, vamos falar dessa revolução das mídias digitais. De que maneira esse evento, esse advento, transformou as formas de produzir e de consumir cultura em geral? Olha, Leila, na verdade, está mudando tudo, né? A gente vê que o cinema, todas as artes foram influenciadas, teatro, dança, está tudo sendo influenciado. E a literatura não ia ser diferente, até demorou um pouco, né? Mas se você pensar bem, se a gente olha para trás, quando surge o cinema, aquilo não é um teatro expandido, aquilo é uma outra coisa, uma outra arte, né? Outra linguagem, outra crítica, tudo. A mesma coisa com a fotografia, não é uma espécie de pintura expandida. Será que a gente não está vendo hoje em dia uma coisa que ainda se chama literatura expandida ou literatura enriquecida, literatura multimídia, mas a tendência é ganhar um novo nome e a gente ganhar, inclusive, uma nova arte para admirar daqui a um tempo. Então, quanto à literatura, a internet gerou novas formas de criação. Na sua opinião, quais são as mais interessantes? Olha, hoje, por exemplo, você pode escrever um livro inteiro numa página de Google Maps. Você pode, inclusive, adaptar, por exemplo. Então, vamos que você pegue a Volta ao Mundo em 80 dias. Você pode simplesmente botar os pontinhos e botar trechos do livro ali. E quando você vê, tem um livro inteiro que está no Google Maps. E é uma outra leitura. Então, você realmente pode pegar qualquer história e contar de uma nova forma hoje. Mas o grande desafio é escrever já para o que eles chamam de born digital, para uma literatura que já é nascida digital. É escrever não para o papel, mas para o multimídia e para o hipertexto. Porque aí a gente, voltando um pouquinho, eu falei em blog e me lembrei que muitos escritores dessa nova geração começaram escrevendo em seus blogs pessoais e dali fizeram tanto sucesso que passaram para o mercado impresso. Nós tivemos aqui uma entrevista com a Ana Paula Maia. Ela é um grande exemplo. Que foi um exemplo extraordinário. Ela publicou o livro inteiro no blog. E antes de ter o livro em papel, ela já tinha 10 mil leitores. Gente, ela fez um sucesso enorme. Uma grande editora, comprou os direitos, publicou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse grande alcance dessa ferramenta. É, o blog tem duas capacidades muito interessantes para quem trabalha com literatura digital. Embora ele esteja nos primórdios, as coisas hoje mudaram completamente. Tem gente que escreve no Facebook, tem gente que faz literatura de Twitter e tal. Mas o que o blog trazia era uma capacidade do público interagir com o autor. Então, era quase um big brother com o autor. Ele ficava, o público podia comentar e participar e ajudar. Se vai para cá, se não vai para lá. E assistir também o processo. Ver que não era um livro pronto. Era uma coisa que ia sendo feita. Então, você cria um público próprio que independe da editora, da crítica no jornal. Não, você já vai se comunicando diretamente, sem intermediários com o seu próprio público. Quer dizer, é uma forma, a internet veio para democratizar essas expressões artísticas. É, e você vê um caso que eu acho fantástico, que é o fanfiction, que é a literatura feita por fãs. Então, por exemplo, se você gosta de Harry Potter, você entra numa página de fanfiction. Tem milhões de leitores de fanfiction, sempre garotos e garotas. E aí, você vai e escreve sua própria história de fanfiction. Você pode usar os personagens de um autor. Você pode usar personagens de Machado de Assis, como existem. Tem pessoas que já fizeram fanfiction. E é muito engraçado que aí eles vão e escrevem a própria história. E você tem milhares de garotos, entre 10, 15, 18, 20 anos, escrevendo. É impossível que não nasça daí um escritor de verdade. E outra coisa interessante desses sites de fanfiction, que às vezes as pessoas torcem o nariz sem conhecer, são as aulas de português. Tem aula de português? Tem aula de português online. Por quê? Eles dizem assim, ah, você está escrevendo. Mas pensa bem, as pessoas estão lendo. Então, você tem que escrever direito. E aí, eles estimulam os meninos a seguirem aquele curso de português online para escrever perfeitamente. Uma vez que ele já tem leitor, mas não vai ter editor, não vai ter ninguém corrigindo. E aí, eu acho muito interessante para um professor, por exemplo, estimular o fanfiction. Porque aquele aluno que está escrevendo, ele vai escrever, tem uma tendência. Ele está escrevendo cada vez mais. Ele está aprendendo a se expressar. E ele vai se estimular, vai ter uma razão para escrever bem, vai ter uma razão para aprender português. É, é o que você falou. Daí tem que surgir um escritor, dois, três, milhares de escritores, não é isso? Esse espaço assim, aberto, democrático, é formidável. A internet também vem democratizando bastante a produção musical no Brasil. Há alguns anos, os artistas dependiam do aval de uma grande gravadora para divulgar seu trabalho. Agora, eles usam a internet como ferramenta para apresentar e comercializar suas obras. A série musical Sai da Rede, o som que vem da web, mostrou ao público o que há de melhor circulando na internet. Eu fui conversar com Pedro Sayler, um dos curadores do evento. A entrevista você assiste agora. A internet é hoje um instrumento de divulgação do trabalho de músicos, escritores e cineastas de todas as partes do mundo. Mais do que promover a arte, a web proporciona o diálogo entre criadores e público em geral. Através dela, é possível se ter acesso a obras que ainda não foram descobertas pela grande mídia. Promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil e organizado por Pedro Sayler e Amanda Menezes, o festival Sai da Rede, o som que vem da web, consiste na apresentação de uma série de cantores e bandas que se destacam na internet. O projeto traz para o espaço real a relação construída no espaço virtual entre artistas e internautas. Pedro Sayler, como é que a popularização da internet vem influenciando no jeito de se difundir e se consumir música em geral? Então, hoje em dia você consegue chegar a muito mais gente, você tem muito mais ferramentas, essas ferramentas vão mudando a cada dia, mas você tem a chance de chegar nos seus fãs, então você consegue que pequenos nichos que antes você nem sabia da existência deles, música africana, música do meio do México ou mesmo música paraense, consiga ter muito mais acesso. Então você não está mais dependente de gravadoras, da grande mídia, de programas de televisão, para que essa música chegue aos seus fãs. É na internet que eu descubro bandas novas e hoje é muito rápido, né? Hoje uma banda lança, uma banda da Dinamarca lança um disco, você já sai num site que tem uma visibilidade internacional e você já está sabendo aqui no Brasil. Como é que é o projeto em si? Dá uma explicada para a gente. O projeto é meu e da Amanda Menezes, que é minha sócia. A gente é fã, muito fã de música, sempre viajou para ver show, adora música brasileira, nós dois trabalhamos com isso há muito tempo. E a gente começou a ver que vários artistas que a gente adorava, eles não tocavam, mas a gente tinha o disco baixado, a gente conhecia os clipes, mas não sabia como era ao vivo. E a gente começou a fazer uma pesquisa e viu que isso era uma realidade muito grande no Brasil. Então você às vezes tinha um clipe com um milhão de views, um disco com 50 mil downloads, e o cara nunca tinha feito um show. Então a gente fez um projeto justamente para tentar unir esse mundo online com o mundo offline. O convite do Sai da Rede foi para um show, primeiro em São Paulo, na Praça do Patriarca. E que para mim foi uma proposta muito interessante, que primeiro foi um show de dia, eu ainda não tinha tocado de dia em um lugar, e é uma hora do dia que eu gosto muito, aquela final da tarde, assim, que eu acho que combina muito com o meu som, assim, é geralmente o horário que eu gosto de produzir, de compor. Pegou a gente num momento incrível, porque é o momento que a gente está realmente mesclando as músicas novas do próximo disco, que deve sair daqui a uns dois meses, está indo para a fábrica daqui a uma semana, uma semana e meia, com as músicas antigas. Os artistas vêm de várias partes do Brasil. E trazem na bagagem, naturalmente, uma influência cultural diferente. Com certeza. Como é que é essa troca, dessa bagagem cultural entre os artistas? E qual o critério que vocês usam para a escolha desses artistas que vão participar do Sai da Rede? A gente sempre quer dar um panorama muito atual, tanto de estilo quanto de região do Brasil. Essa agora do Rio foi a quarta edição. A gente já tinha feito uma em Brasília, duas em São Paulo e uma agora no Rio. Se o teu sentimento é tão imaturo Estudar desejo, verdade e orgulho meu Meu sentimento não pode acabar Se você não for mais um pelo, não vai ser nunca mais meu amor Se não for meu amor, tudo bem Ei, 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 ei Ai, que vontade louca de cantar lá na Bahia Pedro, qual ingrediente você acha essencial para um artista fazer sucesso primeiro na internet? Eu acho que para você funcionar na rede, é muito importante você ser ativo na rede Então você ter o próprio blog, ter o seu Twitter, se comunicar com seus fãs Você está sempre mostrando novidade Você tornar as pessoas ávidas para consumir o que você vai mostrar Mas a qualidade é inegável, assim, no palco, na rede, tem que ser bom Eu sou um cara 100% da internet, assim E sou fruto da internet também A gente começou usando o MySpace como a ferramenta maior de divulgação do nosso trabalho E pelo MySpace a gente conseguiu muita difusão do trabalho Muita gente conheceu por ali, sabe? Meus amigos falaram, pô cara, coloca na internet para as pessoas baixarem E é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer Qualquer um pode ouvir na internet, qualquer um pode baixar A gente fazia amizades e construiu relações, arrumou até shows pelo MySpace E a coisa foi se espalhando Blogs começaram a postar E foi parar em jornal, foi parar em curador de festival E a coisa foi se expandindo No próximo bloco E os jogos são talvez a literatura do futuro E ainda Mas o que eu vejo de desvantagem para certos artistas É uma exposição meio cedo demais Beijo 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 Beijo